Música de limpeza Boa noite, casa do Slaude A parede Lori, pega Uou, eu não acredito que a casa ainda está de pé O que esperava? Lori está no comando Então, o que estão fazendo? Ah, a gente estava começando a jogar videogame Não podemos falar não sempre Ah, olha essa bela arte com comida que as crianças fizeram Ah, o que aconteceu com o meu taco de golpe? Ah, o que aconteceu com o meu taco de golpe? Ah, o que aconteceu com o meu taco de golpe? Obrigado.